Adriano Moretti Batista foi preso por volta de 11 horas da manhã na sede da Defensoria Pública do Piauí. O defensor público é acusado de cobrar propina de 2 a 5 mil reais a pessoas de baixa renda para defender causas cíveis e criminais. Um serviço gratuito garantido por lei. Há dois inquéritos abertos contra Adriano Moretti. O defensor público mora em Teresina, mas atuava há dois anos na cidade de União. O primeiro inquérito aberto contra ele foi em julho de 2014. As investigações começaram depois que três testemunhas o denunciaram à promotoria de justiça. Os trabalhadores rurais teriam pago 5 mil reais ao defensor público sem que as causas fossem defendidas. Uma das provas apontadas pela polícia seria a devolução do dinheiro pelo defensor a duas das vítimas. Além do mandado de prisão preventiva, a polícia também cumpriu o mandado de busca e apreensão de documentos e equipamentos que possam servir como provas da acusação de corrupção. Na entrevista coletiva concedida na sede do Greco, o grupo de repressão ao crime organizado, o delegado Cleidson disse que o defensor público alega inocência e acusa a secretária dele. Mas, para a polícia, há provas contundentes contra o defensor. As provas estão carreadas nos autos, né? São os tratos bancários, depoimentos de vítimas. Então, quanto a isso, a polícia civil está tranquila. O coordenador do Greco esclarece que a secretária, que não teve o nome revelado, também está sendo indiciada por participação. Mas, não teve a prisão preventiva decretada por colaborar com as investigações da polícia. A funcionária da Defensoria Pública, que estava à disposição da Defensoria Pública, prestou depoimento, confessou, auxiliou a polícia na coleta de provas, tá? Em razão disso, não foi solicitada a prisão dela, por ela ter sido uma pessoa que contribuiu com as investigações. Segundo o Greco, não há indícios do envolvimento de outras autoridades da justiça no suposto crime de corrupção. O advogado do defensor público contesta as provas levantadas pela polícia e já pediu a revogação da prisão dele. Essas provas contundentes é discurso acusatório policial. Quando chega na instrução judicial, isso derrete. Não tem contundência nenhuma. O senhor acredita que ele vai ser solto quando? Agora. Hoje ainda? Sim. Se houver justiça.